Já estamos de volta, meus queridos amigos telespectadores de todo o Brasil. Este é o programa Edelson Moura na TV, gerado em Brasília para todo o território nacional. Eu hoje recebo aqui a presença da Aline Teixeira. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Vamos falar com a Aline hoje do assunto de suma importância. A Aline pertence à ONG Jardins das Borboletas. Primeiro, eu quero saber, Aline, como é que você encontrou o Edelson Moura? Eu fiquei sabendo do programa. A gente trabalha com as redes sociais, Facebook, Instagram. E eu tenho um amigo em comum, que foi colega de classe, que acompanha o trabalho de vocês já há um certo tempo. E ele tinha contato com o Marcelo, do meu amigo Emanuel. E ele fez o contato com o Marcelo, contou a nossa história, que a gente lá de Cacoé luta por essas crianças. E nisso foi quando o Marcelo se interessou e quis contar essa história. Primeiro ele entrou em contato com o Marcelo. Entrou em contato com o Marcelo. Entrou em contato com o Marcelo. Aí o Marcelo fez contato com a gente. Fez contato com a produção, fez contato com você. Isso. Para trazer você aqui. Para trazer aqui para o programa. E você veio lá de Caculé, na Bahia, para participar do programa do Edelson Moura? De Caculé, na Bahia. Ah, que prazer receber você. Prazer, meu. E poder mandar um abraço a todos de Caculé. Uma salva de palmas para a Bahia. Caculé fica a poucos quilômetros de... Caetité. Caetité. Isso. Nós estamos a 70 quilômetros de Caetité, 650 de Salvador. É a cidade que o Edson do Picolé prometeu um carrinho cheio de picolé. Quando eu vou lá, vou ter que chupar um carrinho de picolé. Mas vamos falar dos Jardins das Borboletas, que é a ONG, que você precisa de ajuda. Você está precisando de socorro, porque são muitas crianças. Conte tudo. Não esconda nada. É. O Brasil é seu. O Jardim das Borboletas nasceu através de uma campanha nas redes sociais. Eu conheci uma criança portadora de epidermólise bolhosa, que é uma doença rara. Como é o nome? Epidermólise bolhosa. O que é isso? É um defeito no tecido conjuntivo da pele. A criança nasce com a má formação genética. Já nasce com essa má formação e esse defeito na pele. 90% dos casos é de nascimento. E não tem cura a essa doença? Não. Não tem cura. Nasce com a doença e não tem cura? Não tem cura. Como é que acontece? A criança vai ficando com bolhas na pele? Isso. Qualquer atrito, a criança gera bolhas de água, bolhas de sangue, bolhas de pus. E essas bolhas, elas atingem a camada profunda da pele, a derme, a epiderme. E são bolhas que você tem que brigar contra o tempo para cicatrização. Quanto mais tempo ela demora para cicatrizar, maior o sofrimento da criança e maior o risco de ter, de acarretar outras doenças através da bolha. Então a gente briga diariamente contra a epidermólise bolhosa. E existem muitas crianças que a sua ONG presta assistência? Nós assistimos hoje 17 pacientes. A gente fala criança porque a maioria dos casos não desenvolvem. A puberdade não desenvolve. A gente tem, a gente considera crianças, pacientes, a exemplo de 29 anos, pacientes de 25 anos, a gente considera crianças porque não desenvolve. Como não desenvolve? Está com 29 anos e continua criança? Geralmente não desenvolve no crescimento, né? Alguns casos não desenvolve a mentalidade, não desenvolve a puberdade também. Então a gente acaba considerando como crianças. Sim. Então essas pessoas que estão lá, que vocês prestam assistência, precisam de quê? Remédios, o que é que vocês precisam? Olha, uma criança com epidermólise bolhosa, ela custa em média para o governo, para o Estado, ela está custando em torno de 60, 40, 60 mil cada paciente. Por mês? Por mês. Uma criança dessa custa para o Estado? Isso. Porque os remédios são caros? A maior parte das medicações são importadas, né? O nosso maior vilão é os curativos que essas crianças usam, porque é um curativo feito de silicone, que ele não adere na pele e ele tanto diminui a dor que essas crianças sentem, como ele cicatriza muito rápido. E é o que é o de mais caro. Cada caixinha, ela está custando hoje, no Brasil, cerca de 700 reais. 700 reais? 700 reais. É uma caixinha com 5 unidades. Nós temos criança que usa duas caixas por dia. Em que o povo brasileiro, que eu sei que o nosso Brasil tem muita gente sensível ao sofrimento das pessoas, o que você quer que o Brasil possa ajudar você? O que você precisa, o que é mais importante para vocês lá? Esse é o nosso maior, isso que é o mais importante, é ter o curativo. Então, para ter o curativo, a gente precisa de mais pessoas envolvidas na causa, mais pessoas que possam nos ajudar a trazer o curativo de fora do país, porque é muito caro no país. Mais pessoas que possam divulgar o nosso trabalho, né? É um trabalho muito sério, um trabalho desenvolvido já há quase dois anos, né? E nós não temos incentivo, nem de estado, nem de município. A ONG Jardim das Borboletas, a gente conta pura e exclusivamente com seguidores das redes sociais. Quer dizer que a sua ONG também está nas redes sociais pedindo ajuda às pessoas de bom coração, empresários, pessoas que vão e se dedicam a ajudar vocês? Isso. A gente está no Facebook, a gente tem a nossa página no Facebook. Como é que está lá no Facebook? ONG Jardim das Borboletas. ONG Jardim das Borboletas. Lá você tem fotos dos pacientes. Tem fotos, a gente apresenta todas as crianças. Temos o Instagram também, que é Jardim das Borboletas Underline. Lá a gente conta a história de cada criança, as crianças têm o prazer de contar, de falar da vida deles, porque é uma doença que ela mutila a criança, então a criança sente a necessidade de mostrar para o mundo que não precisa de ter preconceito, epidermose bolhosa não pega. Infelizmente, devido à forma como uma doença atinge o corpo da criança, eles sofrem muito preconceito, porque é uma doença que atrofia a criança. Então, assim, a criança perde as mãos, perde os pés, perde parte dos dentes, então, assim, cabelo. Tem vários casos, né? Deforma completamente a criança. Isso traz um olhar de preconceito. Nós, infelizmente, traz um olhar de preconceito, um olhar do porquê que isso acontece. Isso pega. Então, assim, a gente procura mostrar isso nas redes sociais. Como se as pessoas olhassem e sentissem aquele pavor, aquele, né, como diz lá no Nordeste, nojo, né? Exatamente, exatamente. Dessas crianças. Exatamente. Infelizmente, tudo que essas crianças precisam é disso, de amor e de carinho. Olha, a ajuda maior que eu acho que o nosso programa pode ocasionar a sua ONG, convidar o público para conhecer o seu site, que é... www.ongjardindasborboletas.com.br www.ongjardindasborboletas.com.br Eu quero muitíssimo agradecer a você, mandar um abraço para o povo baiano, lá de Caculé. Caculé. No estado da Bahia, pertinho de Caetité. Isso. Você tem nos assistindo lá? Sim, sim. Nosso programa chega à cidade de vocês? Sim, chega sim, a gente assiste. Então, galera do Brasil, vamos ajudar aí, quem puder, visitar o site, ajudar a nossa ONG Jardim das Borboletas, nesse caso tão sério, tão importante. Eu acho que é tudo que a gente pode ajudar vocês nesta causa tão nobre, né? Porque hoje, outro dia eu fui visitar um pessoal que disse assim, Adelson, eu tenho 54 filhos. Eu falei, cara, que loucura. Não, mas deixa eu explicar. Meus filhos são aqueles que foram abandonados pelos pais nos hospitais, que ninguém quis mais. Os pais não quiseram mais e abandonaram essas crianças. Eu quero, nos próximos dias, meus queridos amigos, contar essa história do nosso programa de televisão, a história magnífica de um casal que adotou 54 filhos num estado completamente de abandono pelos hospitais da nossa cidade. Eu vou trazer esse caso aqui no nosso programa. Isso é pra demonstrar que tem muita gente que tem o coração bom e que eu tenho certeza que vai muito ajudar você. Eu costumo dizer que eu tenho 19 filhos. Eu tenho dois filhos biológicos, né, que eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 8 anos, o Ezra e a Ana. E eu, sempre quando alguém me pergunta como estão as crianças, eu costumo falar. Os meus, os meus biológicos, os meus outros filhos. Eu costumo dizer que eu tenho 19 filhos pelo amor que a gente cria por eles. Uma salva de palmas para a Aline. Muito obrigado, Aline. Obrigada.